O que é o Márcio Endel? O que é o Márcio Endel? O que é o Guilherme Fracasso, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que vai trazer aqui uma, eu vou dizer assim, um parecer técnico-científico aí com relação ao tempo. Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que ele é curto e eu vou aproveitar, mas primeiro, boa tarde, Guilherme. Acho que ele não tá me ouvindo, tá meio ruim o áudio. Se você estiver assistindo a transmissão, Guilherme... Vamos tentar melhorar o áudio do Guilherme então, eu chamo você, Guilherme, deixa a gente ajustar teu áudio aqui, tá? O Túlio vai falar com você aí? Fala aí, Túlio, com ele. Pronto, vamos lá. O tema da gente hoje é o seguinte, vou até tirar o Guilherme daqui um pouquinho pra ele não ficar exposto. Pronto, ontem, segunda-feira, nós repercutimos aquela parada gay que teve em São Paulo, e nessa parada gay que teve em São Paulo, teve um bloco de crianças trans. Eu confesso que eu vi aquela imagem com uma mistura de indignação, mas também de ignorância minha, porque cientificamente eu fiquei na dúvida, será que pode existir isso? Porque até onde eu pouco sei, eu não sou especialista, fisiologicamente, e é aí que Guilherme vai entrar, mas fisiologicamente o ser humano, ele desperta pra sexualidade por volta dos 12, 13 anos. Nos meninos, isso aparece no corpo com os pelos que vão crescendo, muda a voz e tal. Nas meninas, o ponto mesmo é a menstruação, é a menarca, que é quando a criança, o corpo da criança está dizendo, estou pronto, ou a partir de agora eu posso reproduzir. E até onde eu sabia, a partir dessa idade, é que a criança começa a despertar pra sexualidade, olhar pra aquela coleguinha, olhar pra aquele coleguinha e começar a ter atração. Só que na imagem de ontem, não sei se a gente consegue colocar a imagem de ontem, eu vi crianças ali que no máximo, no máximo, tem oito anos e a outra seis anos. São dois meninos que estão ali, que no máximo tem isso. E mães falando que essas crianças são transexuais. Então assim, a parte científica, eu vou deixar o Guilherme voltar que a gente fala, mas eu vi um vídeo teu, Jéssica, muito bem feito, no Instagram. E eu queria a tua opinião, você viu essa história, você acompanhou essa história, o que é que você acha, qual é a tua opinião? Eduardo, o que me causou muita estranheza foi quando eu vi o vídeo de uma mulher no trio elétrico, que ela se identifica como presidente fundadora de uma ONG chamada Minha Criança Trans. E eu fui atrás desse perfil pra trazer, pra ter o contexto daquilo, porque ela usa um termo muito forte. Ela diz que ela é mãe de uma criança trans, que essa criança é uma menina que tem nove anos e que ela tem muito orgulho, ela é muito bonita e que eles esperem por ela. Isso me... Isso, pronto, eu fiquei assim, consternada. É como se ela fosse uma ameaça, né? É. Não, nem tanto ameaça. Acho que se você tomar um pouco mais do contexto do que eu tô falando, você vai conseguir compreender o que foi que eu entendi. Então, isso me deu um pouco de... Não é revolta, é nojo. Eu fiquei com nojo. Eu tenho uma filha de 12 anos. E eu tenho uma outra criança, um menino de 6 anos. Eu olhei pros meus filhos, eu não visualizo nele nenhum tipo de alteração, como você fala. Não visualizo até agora. E eu queria... Nenhum tipo de interesse sexual? Nenhum. Até porque a parada LGBT é uma forma de afirmação de sua sexualidade. Quando eu trago um bloco, crianças trans existem, eu tô afirmando uma sexualidade. Como é que eu posso afirmar uma sexualidade, Eduardo, se como você mesmo viu, são crianças de 6, de 8, de 9 anos. Então, essa questão hormonal, eu acho que vai ser melhor discorrida pelo profissional. Eu sou advogada apenas. E eu fiquei chocada também com algumas posturas que a gente visualiza naquela parada. Porque eu não levo meus filhos, por exemplo, pra nenhum bloco de carnaval. Porque os blocos de carnavais hoje chocam. Não é o mesmo bloco do meu tempo, do seu tempo. Eu não vou dizer do seu, porque você é jovem. Mas assim, parando as nossas idades aqui, eu acho que não é, Eduardo. O mesmo contexto. Então, me envergonha levar os meus filhos pra um bloco de carnaval. Então, não é um ambiente que eu acho que eles se sintam confortável. E eu não estou falando isso por conta do homossexual ou por conta do heterossexual. Porque me choca. Esse tipo de comportamento me choca. Então, chocaria os meus filhos. Não é um ambiente adulto. É um ambiente adulto. Não é um ambiente infantil. Então, não concordo. Concordo com você. Então, foi isso que me chocou. E aí, eu aprofundei mais, Eduardo. Quando você me ligou ontem, que a gente trocou uma ideia. Sim. Eu aprofundei mais o perfil dessa moça. E aí é que a gente começa a entender a dinâmica. Porque em 2023, foi a primeira vez que esse bloco criança trans surge na parada LGBT. Deixa eu só pedir pra botar aquele vídeo de ontem, Tulio. Se conseguir. Eu sei que tu estás aí tentando colocar o doutor Guilherme, né? Aquele vídeo da parada gay de São Paulo. Que a gente botou ontem, não foi? A gente botou ontem. Só porque, assim, como você está falando, Jéssica, de uma coisa muito de imagem, eu também. É importante a gente ter essa imagem aqui pra poder o pessoal comparar. Então, aquela mulher que falou, ah, tem orgulho, ela já tem um histórico. É isso? Como é que é? Ela é fundadora e presidente de uma ONG. ONG Minha Criança Trans. Tá? E essa ONG, ano passado, ela colocou esse bloco na rua. Esse bloco na rua era um bloco pequeno, mas nós nos chocamos. Se você puxar pela sua memória, você vai ter lembrança desse bloco em 2023. Essa fala, Minha Criança Trans, já é muito usada nos Estados Unidos, na Europa, há muito tempo. É mesmo? Sim, sim, há muito tempo. É algo muito comum. E aí, quando a gente... Tá aí o vídeo, essa daí, né? Não. É a outra, a Lura, a Lura. É a Galega no Trio Elétrico. Como a gente chama aqui em Recife, a Galega. É a Galega, a Galega que aparece depois. Essa entrevista e depois tem outra imagem que mostra realmente ela. E ela tem essa feed, ela preside essa ONG. Esse ano foi muito maior o bloco, ele foi muito maior. Ela teve até fala no Trio Elétrico. E aí, quando a gente aprofunda, eu não sei se você se recorda da Mind. Nós tivemos um escândalo. Da Mind 8. Exatamente. Daqueles influenciadores e tudo mais. A Tamires, presidente da ONG, ela faz parte do cast da Mind. Ah, tá. E eu vou aprofundar mais ainda com você. A Tamires, da ONG, Minha Criança Trans, com mais 11 associações, entraram no TSE com uma ação para impedir que candidatos à eleição municipal sejam penalizados por falar que crianças trans não existem. Crianças trans não existem, crianças trans não existem. Veja. Não é pesado? Muito. Porque veja só. Muito. O que acontece no Brasil também é o seguinte, Eduardo. Nós temos partidos pequenos que disputam a eleição, que eles poderiam muito bem vir com essa pauta, mas não ganha a comoção do povo. Sim. Sim. E aí, o que eles fazem? Eles judicializam. A ONG, Minha Criança Trans, ela judicializa muitas ações. O que é que ela faz também? Ela entra com parcerias, com escritórios de advocacia e demandam ações judiciais. Para poder promover também o advogado. Para promover o advogado, para promover o discurso, para dar voz. Sim. Mas peraí, deixa eu só explicar uma coisa aqui que me perguntaram aqui. É o seguinte, quando a Jéssica aqui falou sobre a Mind8, é o seguinte, a Mind8 é aquele escândalo que teve dos influenciadores, né? Que faziam parte de um esquema tal. A Choquei, por exemplo. A Choquei. Lembra dessa história? Ah, no ano passado. Isso. E aí, o que é que acontece, Grilo? O que é que acontece? O fato dessa mulher que está nessa ONG, Minha Criança Trans, está lá, quer dizer o seguinte, ela era uma fatia de mercado. Ela garantia uma fatia de mercado dentro do cast de influenciadores. Eu tenho aqui um influenciador de comédia, que é o Whindersson. Eu tenho um influenciador aqui de economia, que é não sei quem. Então, dentro dessa fatia de mercado, ela era a mulher da criança trans. Então, era um produto. E essas crianças estão sendo tratadas e usadas como um produto. E aí, eu vou além. Isso é tratar a homossexualidade e o respeito que o homossexual deve ter como um produto. Comércio. E isso é inadmissível. Essa semana também... Você vai ser presa. A Nani People, que é uma... Sim, sim, sim. Fala travesti ou trans? Eu acho que ela é trans, né? Não, ela não é... Ela é uma artista. Ela é uma artista. Pode ir mais pra perto, viu? A gente não vai morder você, não. A Nani People, ela foi a um podcast também, Eduardo, e ela falou que ela tentou colocar uma... Um carro na parada. Na parada gay. E nessa vez que ela tentou colocar, foram tantos empecilhos, foram tantos... O pixie tinha que ser feito para pessoas diversas, que ela disse que se perdeu um pouco. Do que realmente... Quer dizer que gera dinheiro a parada. Gera dinheiro. Eu acho que tudo, hoje em dia... É porque é um evento muito mais comercial do que ideológico, né? Aqui tem lugar de fala. É muito mais... Comercial do que ideológico. Quando eu tiver ok com o Guilherme, vocês me avisam, porque como ele está no Rio Grande do Sul, a gente interrompe aqui. Tá ok? Guilherme, você me escuta, Guilherme? Tá ok, Guilherme? Você me escuta, Guilherme? Tu me ouves, Guilherme? Tá ok aí? Tu me ouves, Guilherme. Tá ok, Guilherme. Guilherme, tá ok aí? Eu escuto com alguma dificuldade técnica. Eu escuto com alguma dificuldade técnica. Vamos tentar, então, ver se a gente melhora essa dificuldade, mas para não tomar muito o teu tempo, enquanto eu vou falando, os meninos vão aqui melhorando. Não está me ouvindo, não, né? Infelizmente, acho que não vai dar nesse momento. Edu, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Tulinho, o que a gente pode fazer para melhorar esse link? Está chovendo aí, Guilherme? Botou alegre? Está chovendo aí, Guilherme? Botou alegre? Estou sem retorno. Estou sem retorno. Vamos tentar fazer o seguinte, Tulinho? Vamos tentar fazer o seguinte, Tulinho? A gente pode botar Guilherme aqui. Eu posso fazer um FaceTime com o Guilherme aqui. E eu transmito para a televisão. Pode ser? Pode ser. O negócio é o áudio. Vamos lá. Fala com o Guilherme aí que eu vou fazer FaceTime. Mas vamos lá. Enquanto eu faço isso, só para o pessoal que perguntou aqui. Eduardo, esse convidado aí, ele vai contribuir com o debate como? Então é a hora de você se apresentar. Vai lá. Então, a minha contribuição é com a minha experiência. Como cidadão, como homossexual e como poder de fala, porque eu vivenciei essa coisa da transição. Eu acho o seguinte, eu vou falar daquilo que eu vivi. Eu não faço parte de uma ONG, sou um profissional e leio muito sobre. Inclusive, estava lendo algumas coisas sobre essa moça aí que vocês estavam comentando. Veja, eu fui uma criança precoce, fui uma criança que sofri muito com essa transição, porque, na verdade, quando você, dentro de uma sociedade, você se vê sem um gênero definido, como foi o meu caso. Você se viu assim? É, não me vi nem como menina nem como menino. Então, eu sempre agi. Eu sou de uma família de seis irmãos, quatro homens e duas mulheres. Meu pai protestante, minha mãe. Então, imagina as dúvidas e quantos sofrimentos eu obtive durante esse período da infância. Então, para mim, foi muito doloroso. Por quê? Porque eu não me via. Com quantos anos isso? Eu me lembro com cinco anos. Com cinco anos você já tinha isso? Já, já. Com cinco anos você tem, você tem memórias. Inclusive, meu pai, ele... Claro, existe uma ignorância. Isso eu estou falando de 50 anos atrás. Eu tenho 50 anos. Sim. Vamos falar 45 anos. Então, eu me percebia diferente dos garotos. E meu pai não entendia aquilo, é óbvio. Imagina os 45 anos, um pai e uma mãe ver aquela criança ali afeminada. E eu me lembro que eu olhava para os meninos e olhava para as meninas e não tinha uma identidade. Eu não conseguia saber. Porque, realmente, nesse período, você não sabe. Você não tem, organicamente falando, você não sabe o que é o sexo. Você não tem desejo. Você não tem nada disso. Você age naturalmente com as coisas. Mas aí você percebe que você é diferente. Você é diferente dos seus irmãos. Então, o que eu acho? Tudo isso que eu estou ouvindo aqui, por parte de vocês, é pertinente. Mas é importante que a sociedade também pare e pense que essa criança existe. Existe. Existe a criança de 3, 4 anos que já se vê. Ela com essa idade consegue? Já, já. Isso são relatos. Agora, como o adulto faz isso ou promove isso, é outra coisa. Usa isso como produto, é diferente de... Tá, entendi. Entendeu? Grilo, traz uma água para mim, Grilo, por favor? Vocês querem água? Eu quero. Traz três águas, Grilo, por favor? Ou então, traz a garrafa de água. Está ali em cima, a garrafa de água. Então, Eduardo e Jéssica, isso tudo parte do princípio que precisamos, sim, a sociedade ter mais consciência, olhar para essa criança. Então, um pai e uma mãe, ele tem que ter um profissional ali orientando. Como o meu pai e minha mãe não teve há 45 anos. Certo. Eu sofri muito. E até hoje sofro. Porque isso não fica só ali. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, tudo isso que eu estou vendo hoje, essa polarização, essa discussão e essa coisa... Polarização que, às vezes, é burra, inclusive. Burra, né? É insana. É. Então, eu sempre reflito sobre isso, que é importante a gente se colocar no lugar do outro. A sociedade como toda, ela tem que parar e entender. Ah, tudo bem, não sou a favor de uma criança estar ali naquela manifestação. Como eu também não sou a favor. Por quê? Porque eu acho que uma criança não tem discernimento ainda para entender certos contextos. falaram sobre a filha do Luciano Huck. No show da Madonna. No show da Madonna. Concordo, né? Você, uma criança, ver um ato de erotização é uma coisa muito complicada, porque ela não tem discernimento. Os hormônios, tudo isso, ainda estão se apresentando. Mas, pelo teu relato aqui, mesmo que os hormônios só venham a realmente agir... Grilo, já tem aqui, Grilo, copo para todo mundo. Já, meu lindo. É só água. O Grilo é tão gentil. Ele é uma figura. Ele é uma figura. Ele tem uma oratória maravilhosa. Veja, pelo que você está me falando, mesmo sem os hormônios estarem ainda ativamente atuando, você está dizendo um relato pessoal. Que você, com cinco anos, você não identificava você nem como menina nem como menina. Eu tive problemas muito sérios, inclusive de alfabetização. Por quê? Porque eu vivia num mundo à parte. E fui buscar na leitura, por sinal, essa minha busca. Porque eu não me definia. Eu vesti uma vez, eu peguei um salto e um vestido para entender aquilo e não me identifiquei. E aí eu não me identificava também com coisas que eram extremamente de meninos. E aí é quando eu digo que isso é um processo. Existem crianças que, sim, se identificam e vão se identificar para o resto da vida. Vem mais para perto um pouquinho. Desculpe. Pode vir, pode vir, Marcos. Mas vão ter crianças que vão se identificar para o resto da vida. Mas vão ter crianças como eu que não. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo quem era Márcio Wendel. Quem era esse ser. Como é que eu estou construindo isso na minha cabeça. E veja, eu estou falando de 45 anos atrás. Isso tinha bullying. Isso tinha família. Meus irmãos brigavam. Por quê? Eu era afeminado. Então, apanhava e dava também porque eu não deixava barato. Claro. O governo também era do regime militar, também, né? É, mas isso aí eu nem entro... Não, ele está falando mais de uma convivência de casa. Ah, certo. De casa. Para mim, veja. E aí, por isso que eu falei. O que eu assisti ontem, eu encarei de duas formas. Uma parte de indignação. Porque era nítido o uso daquelas crianças para uma causa adulta. Por isso que eu aprofundei, Eduardo. É. Mas, ao mesmo tempo, eu vi com ignorância. E, graças a Deus, eu vi com essa ignorância. Porque, veja, quando eu questionei aqui, será que existe criança trans? Mas, se eu fazer uma pausa. Veja, eu fico muito feliz de uma pessoa da comunicação, homem, hétero, ter esse posicionamento. Porque, veja, você está trazendo a tônica de que você não sabe, portanto, você não tem que cobrar ou julgar. Por quê? Porque você entende que aquilo é uma coisa que pode, sim, ser o fato, nesse caso... Me desculpe. Fica à vontade aqui. Eu não estou aqui atrelando a minha opinião. Não tem que se desculpar por nada. A minha opinião, a nenhuma situação ou qualquer entidade. Fica à vontade. Eu estou dizendo que é importante entender que aquela criança que está ali, ela foi levada por um adulto. Isso, pronto. Só existe criança trans se o pai autorizar. Se o pai permitir. É porque, veja, é o seguinte, é o seguinte, veja bem, meu sentimento, e eu sou muito duro nas minhas críticas, graças a Deus, que ontem, como eu sou sempre muito sincero, muito aberto, eu sempre boto para fora o que realmente penso e sinto. Então, assim, eu fiquei indignado. Rapaz, como é que leva criança? Eu até falo isso. Como é que leva criança para aquilo? Conseguiu desenrolar, Turinho? Tá. Como é que leva criança para aquilo, tal, não sei o que mais lá, porque as imagens... Se proíbe, se tem filme com 18 anos para entrar, que é um filme pornô, por exemplo, como é que eu levo a criança para um negócio daquilo? Pois é. Porque a parada gay antigamente não era como é hoje. Não. Eu já cobri paradas gays e era de respeito, tranquilo. Que era mais um cunho de manifestação. Era um cunho de afirmação, de dizer assim, estamos aqui, queremos respeito, e era massa. Mas virou uma coisa que, na minha opinião, vai contra, inclusive, os homossexuais que querem respeito. Virou meio que uma festa de carnaval fora de época. É, mas deteriorando a imagem de quem quer respeito, pô. Mas eu acho que, veja, de novo, acho que a gente tem que aprender a separar as coisas, o joio do trigo. Certo. Veja, legitima é legítimo, sim. Até porque estamos num país laico, democrático, etc. Certo, certo. A questão, de novo, por exemplo, as crianças poderiam estar no Carnaval de Olinda, poderiam estar em qualquer situação. Que não cabe estar ali crianças. O ambiente não é propício a isso. Justamente, o que eu estou dizendo, não é porque a passeata gay poderia ser a passeata gay, poderia ser o Carnaval. Isso. Eu acho que lugar de criança, na minha opinião, eu vou falar com causa própria. Eu, quando tive todo esse processo, eu não tive uma orientação e fui levado para lugares que, sinceramente, distorou daquilo que eu gostaria. Então, sofri, ia para o Carnaval, ia para alguns lugares. Então, imagina uma criança que não tem discernimento ainda, está num lugar e, tendenciosamente, levá-la para um local que ela não está preparada. Ela não sabe ainda discernir o que é um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi. Torna-se um ambiente ainda mais violento do que somente a questão que ela tem interna. Eu não digo nem violento. Eu digo assim, para ela. Eu não digo nem violento, Eduardo, porque a gente tem que ter muito cuidado hoje, você sabe disso como comunicador, as palavras de hoje são muito deturpadas. Eu não tenho muito medo disso, não. Você não tem porque você tem... É porque eu sou sincero, veja, quando eu digo violento, não é que ninguém vai bater na criança, mas a criança, se há criança, tem esse dilema interno. É chocante, né? Choca. Mas o chocante, ele é violento, de certa forma. Por exemplo, a criança está lá, estou imaginando que você passou isso na pele ou não. Eu estou lá com uma coisa que já me agride, porque é uma coisa que faz mal, você, pô, estou nessa dúvida aí, onde é que eu me encaixo e etc. E você vai para um local que você vai ver de tudo, eu imagino que isso termina agredindo ainda mais. Mas aí o discurso é que aquilo ali se torna natural. Veja, eu com 19 anos fui para uma boate e eu entrei em pânico, porque eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Quantos anos? 20 anos, 19 para 20 anos. Claro que eu estou falando de 30 anos atrás. Mas, veja, a criança, por mais que a gente tenha essa geração Z, etc e tal, mas é uma coisa que, de certa forma, não se tem um discernimento. Não é chocar ou agride, etc e tal. Ele não tem um discernimento. A questão, Eduardo, não sei se você é pai, mas a Jéssica é mãe, é como isso é levado. Porque, veja, o pai e a mãe, ele vai proteger dentro de casa, mas fora de casa ele não vai proteger. Então foi o que aconteceu comigo. Por mais que meu pai e minha mãe tivessem preconceitos, etc, ele estava ali comigo. Mas fora, no mundo, as pessoas não são. E o jovem é muito cruel. A criança é cruel. A criança é cruel. É isso que eu estou dizendo. Então tem que se debater mais, tem que se falar mais, mas isso em conjunto é só a sociedade. Não é criar uma polêmica. Gabrielzinho, dá uma olhada na câmera do meu amigo aqui para poder só dar uma ajustada. Eu acho que está um pouquinho fora do enquadro aí. Vamos lá. Só me tira uma dúvida que eu fiquei aqui. Porque assim, eu estou querendo agora aprender para depois conduzir o resto do debate. E eu estou aprendendo com uma pessoa que pode me ensinar. Com cinco anos, qual era o teu sentimento? Era quando você olhava assim, vou brincar de carrinho, vou brincar de boneca? Qual era o teu sentimento? Como é que era? Então, o meu sentimento... É que você lembra, né? Porque foi cinco anos. Não, mas eu lembro porque são coisas que são muito marcantes. Eu me lembro que eu estava trocando papel de carta. Minha irmã tinha essa coisa de papel de carta e eu ia brincar. E aí minha mãe disse assim, isso não é coisa de menino. E eu olhei para ela e disse, o que é coisa de menino? Na minha cabeça. Veja, com cinco anos já tinha uma coisa em mim. E eu não me sentia de verdade. Eu não me sentia nenhuma coisa nem outra. Tanto é que eu ia jogar bola com os meninos e os meninos começavam a me tirar onda. Isso já com oito anos. Ah, perna de pau, franguinho, essas coisas. Sim. Sem jogativas. Viadinho, aquelas coisas. É, sim, tá. Aí eu ia para cima porque aí despertava em mim a agressividade. Para se proteger. Para me proteger. Então, por quê? Aí voltando à questão da passeata. Então, veja, o ambiente externo, ele influencia muito no interno. Entendeu, Eduardo? Certo. Muito. Porque não se trata do comum. Se trata de ser uma coisa extra. Uma coisa é uma sociedade heterossexual. Menino brinca de bola, menino brinca de boneca. Aí você nasce, aí com cinco anos você tem uma percepção totalmente diferente do que a sociedade propõe para um menino e para a menina. Papéis. Por exemplo, antigamente se tinha a cor azul dos meninos e a cor rosa. Acho que ainda tem, eu não vejo problema. Sim, mas veja, antes era muito mais... A bandeira da criança trans é azul e rosa. É, veja, mas isso é uma bobagem. E um branco no meio, né? Não é. Para mim isso não vinha à tona, né? Para mim isso era inerente. É muito mais importante, de repente, tentar ver como é que pode identificar e ajudar as crianças que têm esse tipo de dúvida mais cedo. Mas aí eu acho que tem que ter um... É muito mais importante. Mas aí o problema não é esse. O problema não é só a criança. É os pais se prepararem para isso. Porque existe, de fato, crianças com três, quatro anos que se identificam. E é impressionante. Isso eu já vi relatos que eu fiquei assim, chocado. Mas eu estou com uma dúvida numa coisa. Diga. Veja bem. Eu não vou dizer quem é, mas é meu primo. Eu tenho um primo que a gente se juntava, os primos mais velhos, para dar cascudo nele. Vai, viado, não sei o que mais lá. Desse jeito. Desse jeito. E ele levava na brincadeira, não sei o que mais lá. Ele é homossexual. Mas veja. Pelo que você está me contando, na verdade, você se descobriu homossexual. Justamente, querido. É diferente de trans ou não? Totalmente diferente. Porque o trans, na verdade, é gênero. Ele nasce... Veja assim. Sexo é a genitália. Certo. E você se sentir mulher ou homem é outra coisa. Então, no meu caso, não. Eu nasci homem, com sexo masculino. Mas, com o decorrer do processo, eu me defini. Então, quando eu tive, por exemplo, a questão de pegar uma roupa da minha mãe, um sapato, e colocar aquilo e não me identificar, foi aí. Quando eu tive a concepção, eu digo, não, não é isso que eu quero. Não sou assim. Entendi. E aí foi, veja, com oito anos isso. Então, quando eu digo que tem que ter muito cuidado, porque existe, sim, a criança trans. Existe a criança que se identifica com o sexo feminino e a que se identifica com o sexo masculino. Mas aí não seria trans, seria a criança homossexual. O que eu estou pensando é o seguinte. Pela pouca história que você me contou, era tão bom que Guilherme entrasse aqui. Mas vamos lá. Porque é o seguinte, você não acha também. Lógico que depois você confirmou, como meu primo confirmou. Meu primo, bom, e aí já tem um histórico. Meu tio é homossexual e meu tio, eu sou fã do meu tio. Porque meu tio é casado há 30 anos. E aí, você vê os dois no shopping, você vai paquerar os dois. Pense em dois homens bonitos da bexiga. O marido dele é mais bonito que ele ainda. O cabelo brisado, de olho azul, dois malhadão, assim. Mas qual é o detalhe? Eu fui criado em um ambiente sem preconceito. Eu sempre digo isso aqui. Minha mãe foi a primeira dentista aqui a cuidar de aidéticos. Então a minha casa sempre foi cheia de homossexuais, que eram avôs. Sou do positivo, não é? É. Essas coisas não... Olha, a intenção de machucar alguém com as palavras está na pessoa. Então não tem intenção de machucar ninguém. É verdade. Eu conheci assim. HIV positivo, pronto. E assim, tinham avôs, tinham pais que se sentiam à vontade na minha casa de ser quem eles eram. Mas naquela época era impossível eu ser quem eles eram. Mas vejam. Então eu fui criado sem preconceito nenhum. Meu tio sempre disse, eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou, eu preciso ser. Eu preciso ser feliz. Acabou. Só que vejam. Eu pelo menos identifico aqui uma diferença entre... E aí a genética também prova isso. Geneticamente tem meninos que nascem com mais hormônio feminino e meninas que nascem com mais hormônio masculino. Isso é geneticamente provado. Essas pessoas existem. Isso eu não discuto não. O que pelo menos foi dito nesse bloco aí é assim, criança trans. É a criança que com seis ou sete anos já decidiu mudar de sexo. Eu pergunto de novo. Isso existe? Olha, veja, eu não sou um especialista e tenho um... Eu vou falar de novo da minha experiência. Sim. Porque eu acho que tudo a gente tem que ter propriedade, principalmente num assunto tão sério. Sim, sim, sim. Eu estou lendo sobre longevidade, por sinal, e fala muito sobre hormônios. Sim. E hormônio é uma coisa muito séria, se as pessoas bem soubessem. Hormônio, telômeros, longevidade, tudo isso. E nós, homens, pela biologia, somos privilegiados. Por exemplo, a mulher tem a menopausa, nós temos a andropausa, mas nunca é perto da mulher. De jeito nenhum. Entendeu? Está certíssimo. Então, veja, eu parto do princípio que, de novo, voltando para a minha experiência, não se trata de... biologicamente, eu sou espiritualista também, e tenho essa linha da espiritualidade. Então, eu acho que vai muito além. Eu acho que a ciência evoluiu muito sobre isso, mas ainda falta muita coisa. Sem dúvida. Porque ainda existe muito preconceito. E você, veja, dentro de uma família tradicional, nós somos um país que exporta sensualidade e sexualidade a toda hora. porém, nós matamos, nós somos no ranking de mulheres, de homossexuais, de trans. Somos o país que mais mata trans no mundo. Não sabia desse dado, não. Então, assim, essa coisa toda é muito desconectada. E, voltando ao assunto da criança, justamente, eu particularmente acho que deveriam ter políticas públicas para com isso, porque evitaria muita coisa. Evitaria pessoas desequilibradas. Sofrimento até de pessoas. Sofrimento. Mas eu ainda estou... Veja, eu sou muito sincero. Eu ainda estou com uma dúvida. Porque, veja, pelo que você me contou, o que eu falei, você se descobriu, na verdade, enquanto criança... Não enquanto criança, mas enquanto criança, você tinha dúvida, né? E se descobriu depois, eu imagino. Mas como um homossexual. A questão de assim, não, vou mudar de sexo. Acho que a criança não tem... Até porque é o seguinte... Eduardo, a criança tem dúvida até para escolher um anche. Pois é. Até porque a lei é... Até para torcer por um time. Eu brinquei de papel de cata com a minha irmã. Meu marido é esporte, eu sou náutico. Meu filho fica... Torcer por qual, mamãe? Veja, nessa coisa... Quando eu era criança, ela definiu o sexo. Quando eu era criança, eu dizia que eu torcer por esporte, depois virei... Mas a questão moral na criança é só permitido por lei após os 16 anos. Então, por que as crianças estavam lá? A partir dos 16? É, 16. Mas existem vários programas em que, inclusive, pais entram com medidas judiciais. Mas é no contexto social e roupa... Eles começam a usar hormônios, sim. Eles fazem a interferência. Eu estou baseado na lei. Sim, sim, sim. Mas existem as brechas da lei. Se tudo que estivesse na lei fosse cumprido na íntegra... Aí não tinha corrupto. Não. Agora, até 16 anos, você pode transvestir. Você pode botar uma roupa da menina no menino. Você pode cortar o cabelo. Você pode ter o nome, inclusive, trocado. Agora, veja. Aí, o que eu ia lhe perguntar, assim, da pouca história que você me contou. É por isso que o Guilherme era o cara massa para a gente falar. Eu queria ser especialista nessa história. Veja. Até que ponto o teu ambiente também te causou dúvida? Por que eu estou lhe perguntando isso? Não é que você depois não ia descobrir. Esse meu primo... Eu quase falei o nome dele agora. Quase saía. É. Mas esse meu primo, por exemplo, no caso dele, ele já tinha traços desde pequeno. Tá? É... Não foi o caso dele o ambiente. Mas até que ponto, por exemplo, o fato da tua mãe chegar... Isso não é brincadeira de menina. É de menina. Os meninos dizerem assim... Ah, porque é um viadinho. Até que ponto esse ambiente, quando você era criança, não te causou a dúvida? Será que eu sou menina? E foi quando você foi pegar o vestido para tentar vestir. Até que ponto esse ambiente também não pode te modular? Te influenciar para ter a dúvida, entendeu? Mas veja, isso é uma coisa ambígua. Veja, tanto faz você ser levado... De novo, se você vai para um ambiente hostil, você sofre. Se você vai para um ambiente onde a mãe, como eu vi relatos, e ela entende, passa por um piscolo, etc e tal, é outra coisa. No meu caso, eu sofri muito. Eu imagino. Muito. Porque existia uma sociedade, existe até hoje, uma hipocrisia muito grande. Porque se fala muito, mas se age pouco. Eu me imponho. Por quê? Primeiro, porque eu tento levar a minha vida dentro de um preceito como um cidadão que paga impostos, etc. Então, eu não me vejo nem me coloco como vítima. Não. Eu não levanto bandeira. Parabéns. É muito mais homem do que muito homem. Ah, mas isso com certeza, meu amigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos na era do vítima. Sim. Na era do mimimi. Então, veja, antes de chamar Guilherme, peço que deu certo, mas antes de chamar Guilherme, aqui rapidinho. Minha mãe tem uma frase, diz assim, o cabo aqui tem preconceito demais com homossexual é porque não quer se assumir. Minha mãe diz isso. Guilherme, fracasso, meu amigo, você conseguiu. Nós conseguimos te conectar agora? Guilherme, fracasso. Tu me ouves? Olha, agora que a gente vai descobrir. Vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos te ouvindo. Tem um delay grande, que é aquele atraso grande. Então, eu vou te fazer a pergunta logo e você vai descrever aí tudo o que você quiser falar. Ô, Guilherme, a nossa pauta aqui está sendo o que aconteceu na Parada Gay lá de São Paulo em que houve um bloco de crianças trans. Pergunta básica. Fisiologicamente falando, Guilherme, a criança, ela pode se identificar como trans com seis, sete anos? Existiria isso biologicamente ou pode ser uma coisa que um meio pode interferir psicologicamente causar essa dúvida nela? Basicamente é isso. Mete bronca aí. Bom, primeiro quero dar boa tarde a todos. Todos estamos vendo, todos que estão aí à mesa, na discussão. Infelizmente, essa questão do delay realmente atrapalhou bastante a microfonia. Então, mas sinto muito não ter participado do início. Apesar disso, eu acompanhei uma parte da discussão. a questão principal aqui nesse momento para responder a outra pergunta, ela passa pela seguinte questão. Eu vi vocês discutindo sobre ser transgênero, isso é uma coisa, ter o transtorno de disforia de gênero, isso é uma coisa. E outra coisa, completamente diferente, é o que você estava discutindo sobre o teu primo aí, Edu, a questão da homoafetividade, então da orientação sexual. Então, uma coisa é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual. Então, a tua pergunta, que parece que até meio simplória a resposta para quem realmente é do público leigo, a tua pergunta é, existe criança transgênero? E a resposta de maneira fria e simples, Edu, é sim, existe. O que acontece? Quando a gente está discutindo o aspecto de uma criança transgênero, ou quando a gente está discutindo o aspecto trans ao longo da vida, ele, ao contrário da questão da orientação sexual, ele vem de um aspecto biológico. Então, quando a gente discute o aspecto do transtorno da disforia de gênero, que é o transexual, é o indivíduo que não se identifica com a sua identidade no corpo em que ele está. Isso é, de fato, um funcionamento atípico do cérebro. Por isso, a gente classifica como um transtorno. Então, eu ouvi vocês falando antes sobre a questão dos hormônios e, de fato, isso é o que acontece. Se sabe, por estudos de ressonância magnética funcional, que a mulher transgênero, ou seja, aquele que nasce XY, um menino, mas se enxerga como menino e vai ter, como menina, nasce menino e se enxerga como menina. Então, desde pequeno, ele vai querer vestir as roupas da mãe. Desde pequeno, ele vai ter comportamentos de preferência no que socialmente nós entendemos como feminino. Caiu. Não sei se não escutam, será? Então, essa criança que se identifica com o gênero feminino, ela, apesar de estar no corpo masculino, ela vai ter questões muito importantes relacionadas à identidade, à sua identidade sexual. Isso significa que pode ter, inclusive, uma aversão ao órgão genital, isso tem uma aversão ao seu corpo de menino. E se faz, então, um tratamento médico com terapias hormonais para desenvolvimento das mamas, por exemplo, pode-se fazer uma neovagina, uma cirurgia em que se amputa o pênis, isso é uma coisa difícil de se falar assim, mas é o que acontece. Então, se constrói uma vagina. e essa pessoa se identifica e se concretiza, então, como mulher. Observa, nasceu o menino, no corpo de menino, mas o cérebro sempre se viu como menina desde a sua origem. Então, a construção toda vai seguindo desta forma. E, nessa forma, pasmem, nada impede de que esse XY, que agora está no corpo de menina, o de mulher, então, aspecto do transgênero, de fato, a transexual que a gente fala, ela pode ter uma orientação sexual completamente independente da sua identidade de gênero. Significa, ela agora está no corpo de mulher e ela pode ter atração por homens, atração por mulher, atração pelos dois, ou qualquer tipo de atração dentro da sua orientação sexual. Bom, imagino que isso tem um nó na nossa cabeça, do público leigo que está nos ouvindo, então, agora, eu queria abrir para uma discussão rápida para ouvir como vocês estão entendendo isso e se isso está fazendo sentido para vocês. Guilherme, nós tínhamos um convidado aqui, só para você saber, que ele se identificou desde pequeno como homossexual, mas a gente estava na dúvida que é trans, não é trans, aquela coisa toda, mas você explicou que existe criança trans, mas ele acho que quer fazer um comentário, uma pergunta, tem um delay, então, fica tranquilo que ele vai perguntar e você vai ouvir um pouquinho depois. Bom dia, Guilherme, boa tarde, né? Boa tarde. Minha solidariedade aí é sua terra, viu? É o seguinte, Guilherme, eu queria saber até onde uma criança de cinco anos, onde interfere essa coisa hormonal? Como é que isso é passado? Como é que essa transição? No meu caso, eu tive a certeza de que com oito anos eu era um menino que gostava de meninos e aí a coisa foi definindo ao longo do tempo e inclusive trejeitos, etc e tal. A minha pergunta é, o hormônio, ele faz com que você também mude isso? aqui o que a gente está discutindo passa muito mais pela questão da orientação sexual em si do que no aspecto do transtorno de disforia de gênero, como se falava mais antigamente, mas amplamente discutindo o transexual. Então, o impacto dos hormônios na construção cerebral, na aproximação de um cérebro com o outro gênero orgânico, biológico, é bem entendido ou está sendo estudado cada vez mais, cada vez mais compreendido no aspecto do transgênero. Agora, na orientação sexual, as evidências sobre o aspecto do hormônio em si, são questões mais difíceis de a gente conseguir definir e caracterizar de uma forma simples. A orientação sexual, ela parte de um construto da personalidade, onde tem um segmento, vamos chamar assim, sobre o temperamento, que é aquilo inato, aquilo que é genético do indivíduo, junto com o caráter, que é aquilo que ele aprende a fazer com o que o mundo oferece para ele. juntando essas duas coisas, o cérebro do indivíduo vai interagindo com o outro. E a partir disso, dentro dessas interações, ele vai aprendendo aquilo que mais lhe causa afeição, mais lhe causa prazer, mais lhe causa gratificação. Então, na sua descrição, é muito possível que ao longo da tua história, essa orientação sexual em relação à atração por meninos possa sim ter uma influência de hormônios, mas é determinada por ela. Existe um impacto ainda indefinido. A principal definição disso é muito mais como o teu cérebro processou a questão da descoberta, vou chamar assim, sexual. Porque uma outra coisa importante que estava se discutindo antes no aspecto transgênero das crianças, é porque no processo do desenvolvimento, eu sempre faço assim porque é de fato um espectro de crescimento, nesse espectro de crescimento, de desenvolvimento do indivíduo, e existem questões muito importantes das descobertas sexuales, das experiências, das experimentações sexuales. Então, antes de a gente definir que o indivíduo é transgênero de fato, que ele se enxerga como menino, como menina, estando num corpo que não corresponde à forma como o seu cérebro enxerga, a gente precisa excluir esses significados dessa visão, excluir esses significados, vou chamar essa expressão, essa manifestação, porque isso pode ser uma manifestação muito mais de um aspecto psicológico, um aspecto mental, sobre o quão afeito ele é pelo outro gênero ou pelo próprio gênero. E dessa forma, a gente consegue entender que essa evolução vai construindo experiências. Então, tem experiências positivas com meninas, experiências positivas com meninos, ou não tem com meninas e tem com meninos de uma forma natural, genética, como a gente falou, tem um aspecto, sim, de genética e epigenética. Então, é uma construção muito mais, quando a gente discute orientação sexual, do impacto biológico, sim, mas no aspecto da tradução do que é biológico, no que a gente entende hoje como mente. Então, a mente está afeita, está atraída por um gênero semelhante. Então, se ele nascer do menino, pode estar afeito a um outro menino. Agora, isso pode ser uma experiência e essa experiência ser boa. E isso não exclui possibilidades de que, então, ele possa ter uma boa experiência, uma boa relação com meninas. E aí, a gente começa a se dar conta que antes tinha uma orientação normativa, uma heteronormativa. Então, olha, tem que ser menino é menina, menino é menino, menina é menina. Depois, se descobre, vou chamar assim, no aspecto científico, nas discussões sociais, vem à tona esse aspecto de que, olha, tem aí a questão de esses meninos que gostam de meninos, como é que é isso? Ou meninas, gostam de meninas. Aí tem aquela questão do L, do aspecto lésbico ou do gay, enfim, então, existe isso. Depois disso, entra uma discussão de binário, não binário, porque, afinal de contas, o que nos importa não é o indivíduo, como, vou chamar assim, objeto sexual, não é o indivíduo, se ele gosta de homem ou de mulher, não é se ele é homem ou se é mulher. O que importa, de fato, é o indivíduo quem ele é, independente do corpo em que ele está, independente da sua atração, sua identidade sexual ou da sua atração, sua orientação sexual ou de gênero. Então, dessa forma, eu acredito ter tentado te ajudar a compreender essa dinâmica dos hormônios, que tem um efeito, mas não é definidor, mas, acima de tudo, as experiências às quais esse cérebro está submetido. Eu só queria reforçar o seguinte, por que eu falei do hormônio? Porque logo em seguida, aos oito anos, eu me apaixonei por uma menina e eu me lembro nitidamente eu tomando banho, eu me acariciando, eu tendo os hormônios predominantes para o desejo para com uma mulher. Veja que coisa interessante. E aí, por uma situação, ela não me aceitou, ela não quis namorar comigo e aí eu voltei a gostar de meninos. Veja que coisa interessante. E eu acho que isso tem a ver também com a coisa hormonal, porque é aí o meu processo, 10 anos, 11 anos, entrando na pré-adolescência. Então, isso foi interessante. Eu nunca, para você ter uma ideia, eu até hoje sinto o cheiro do perfume da menina. O nome dela é Líria, né? E Líria nunca saiu da minha cabeça nesse sentido, porque foi a única vez que eu me atraí por mulher. Vou jogar um fogo no paquinho, não seria a natureza falando mais alto? Mas é claro que sim. Então, deixa eu fazer uma provocação, um exercício de imagem... Quer comentar isso aí? Deixa eu fazer uma provocação. Ah, que bom, voltou para mim. Então, deixa eu fazer uma provocação. e se essa menina ela tivesse te dado corda, dado trela, não sei como é que vocês chamam por aí em Recife, mas se ela tivesse dado bola, se ela tivesse avançado essa relação e ela tivesse te oferecido experiências eróticas fantásticas, não com oito anos, por favor, mas ao longo da vida. Então, se ali você estivesse um namorico de infantil e daqui a pouco entra na adolescência, nas descobertas sexuais. Então, como é que a gente imagina que seria se tu tivesse o seu cérebro, tivesse sido completamente atendido nas suas demandas esse aspecto da correspondência da garota? Pois é. Boa, Guilherme. Boa. Estamos aqui pensativos, né? Eu tenho uma outra convidada aqui, que é uma advogada, a Jéssica, e ela também quer te fazer uma pergunta se você tiver tempo, porque eu sei que você parou a consulta aí. Guilherme é um dos psiquiatras mais requisitados do Brasil. A gente está tendo aqui uma grande chance, porque ele atende o Brasil inteiro. Então, ele é um cara, assim, extremamente procurado, e tanto que é o único psiquiatra que deu jeito em mim. Então... Eu vou seguindo. Vou seguindo. Deixa eu passar aqui para a Jéssica. Ela vai te fazer uma pergunta, Guilherme. Doutor Guilherme, boa tarde, e espero que o senhor esteja bem. A hormonioterapia, ela é indicada a partir dos 16 anos, não é? Eu estava dando uma lida sobre isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, existe uma fala muito comum com essa questão de transgênero em crianças. E a gente compreende, aprofundando mais o assunto, que essa questão da transexualização de crianças menores de 16 anos, ela passa muito sobre alteração no nome, pronome, mudança das vestes, do corpo, começa nessa questão. Mas existem pais hoje, doutor Guilherme, que começam a introduzir a hormonioterapia. E a minha pergunta é a seguinte, a gente não pode romantizar a inserção de medicamentos ou até mesmo de hormônios no corpo de um ser humano, pouco importa qual seja a finalidade, mas eu queria entender um pouco das consequências dessa introdução, seja ela após os 16 anos ou antes disso, já que a gente tem alguns casos já nível mundial com essa introdução e as consequências não são tão agradáveis e nem a gente pode romantizar a transexualização. Bom, essa pergunta realmente é muito pertinente porque a gente já está na etapa final do tratamento. Significa que quando se decide fazer hormonioterapia, quando se decide fazer uma cirurgia em busca de uma neovagina ou enfim de uma prótese penina, quando se busca fazer isso é porque teoricamente essa criança já foi acompanhada durante um extenso período por uma equipe multidisciplinar. Então, o que a gente está discutindo agora é o tratamento efetivo daqueles que foram diagnosticados com um transtorno de disforia de gênero com a transexualidade. Já foi aqui excluído das outras hipóteses do diagnóstico diferencial. Como, inclusive, acabei de comentar e o nosso colega Amers aí ilustrou tão vividamente essa experiência das experimentações sexuais. Porque a gente não pode excluir que o fato de que a discussão de sexo e gênero também é um instrumento relacional. Ou seja, uma criança pode, sim, usar essa discussão com uma intenção secundária, com um aspecto talvez opositor. Um dos diagnósticos diferenciais seria um transtorno opositor, por exemplo. Então, de que, só porque os meus pais querem que eu seja hétero, então agora eu vou querer ser trans. Só porque os meus pais querem que eu seja trans, agora eu vou querer ser hétero. Então, essa discussão estaria a serviço de um instrumento relacional. E é aqui que a gente se preocupa. Não é no ponto apenas da questão do tratamento lá na ponta, porque discutir os hormônios pode ser semelhante a gente discutir a fazer uma neovagina. Qual que é o impacto de um adolescente fazer uma neovagina? O impacto em que ele vai ter uma neovagina? Ele vai ter um corpo feminino. Se fizer os hormônios, vai ter um corpo masculino, vai ter um corpo feminino, dependendo da orientação. Agora, a pergunta é e quando essa decisão está equivocada? E quando a família comprou uma ideia que era, na verdade, uma expressão não necessariamente dissonante com a própria escolha, mas sim a serviço de um aspecto relacional, e depois da neovagina, e depois da hormonoterapia, o indivíduo se arrepende. Ah, pois não era bem assim. E aqui a gente não pode dizer ah, eu estava brincando. As coisas já foram por um ponto. por isso que eu acredito que talvez o foco possa ser não só no tratamento em si, mas até na nossa discussão, olha, antes de chegar no ponto da hormonoterapia, antes de chegar no ponto da cirurgia, o que que vem antes, qual é a abordagem que se tem em termos clínicos, terapêuticos e em termos sociais. e aí agora eu devolvo aqui a pergunta para vocês sobre o efeito Pygmalion, o efeito de Rosenthal. Rosenthal foi um teórico, vou chamar assim, da psicologia social e que ele identificou o impacto da posição do ambiente social, do efeito de grupo, do sistema humano que o indivíduo está inserido na construção da autoeficácia daquele indivíduo. O que que é autoeficácia? Vamos chamar assim da identidade de como ele se vê capaz. O que que significa isso? Significa que quando se tem um adulto, um professor, um sistema grupal, humano, quando se tem uma sociedade, o quanto que as minhas escolhas são impactadas por o que eu acho que os outros esperam de mim. Então, o quanto a gente pode definir que uma criança de cinco anos ela está de fato apta a escolher a participar de uma manifestação, seja ela política, ideológica ou simplesmente psicoeducativa sobre qualquer tema. Sobre aborto, sobre pena de morte, sobre transgêneros, sobre usar óculos ou não, entende? O que que uma criança tenha clareza e consciência disso? Então, o quanto que isso é o resultado de uma criança tentando suprir expectativa do que ela acha que os adultos ou a sociedade requerem? Então, eu não estou de forma alguma invalidando o transtorno de disforia de gênero em crianças, porque eu comecei dizendo existe sim, Eduardo Moura, saiba o senhor que existe sim, transgêneros em crianças. É uma condição que vem no desenvolvimento da criança. O que a gente está discutindo agora aqui é o efeito psicológico e mental de qualquer condição em que a criança entende que ela precisa se posicionar de determinada forma para que assim ela seja aceita e amada. E aí eu não estou discutindo se é homoafetivo ou não, eu estou discutindo qualquer decisão. Pode ser, inclusive, o quanto que eu preciso acreditar que eu me expresso de forma hétero para ser aceito e amado e quando, na verdade, eu fico trancado no armário. Expressão antiga, mas acho que vocês conhecem. Então, para eu sair do armário. Ou diferente, o quanto que eu acho que eu preciso ser homoafetivo para poder ser aceito no mundo de hoje ou poder ser não binário. Então, acredito que talvez esse seja um dos aspectos mais importantes, mais ricos dessa discussão para proteger as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes e, inclusive, nossos adultos. De que eles não tomem decisões que são incoerentes com aquilo que eles de fato acreditam e que eles, tendo um comportamento coerente com o que eles acreditam, eles consigam viver em paz absolutamente independente da escolha de gênero, de identidade ou mesmo de orientação sexual. Doutor Guilherme Fracasso, meu amigo Guilherme, muito obrigado. A gente sabe que você tem aí as consultas para fazer. Como eu já te apresentei aqui, é um dos psiquiatras mais requisitados do país. mesmo agora com essa tragédia do Rio Grande do Sul, ele continua atendendo e nós estamos tendo o privilégio aqui de ter um momento com esse cara que atende o Brasil todo. Somente agora ele está atendendo muitos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Muitas demandas por lá. Muito. E é um cara fantástico, assim, tanto terapia de casal como também a terapia comportamental. O Guilherme, ele é, assim, certeiro. Não, ele é certeiro. Estou falando de mim pelo seguinte, você se desnudou aqui, eu vou me desnudar. Eu passei por um processo depressivo muito grande no ano passado, cheguei a pensar em tirar a própria situação, cheguei a tentar e Guilherme foi que me salvou. Então, assim, hoje eu tenho um horário com ele certo. Vou colocar aqui, Guilherme, se você me permitir, a sua rede social, porque já tem gente querendo o seu contato aqui, então eu vou colocar para o pessoal entrar em contato com você pelo Instagram. Muito obrigado, Guilherme, o delay foi grande, o processo foi lento, mas muito obrigado pelo seu tempo e pelo esclarecimento aqui. Edu, eu agradeço as palavras, me comprometo na próxima vez corrigir o delay, nem que para isso eu tenho que estar presencialmente ao teu lado. corrigir o delay. Então, só destacando esse aspecto que tu coloca sobre a questão da depressão e pensamentos de morte, esse é um assunto difícil de ser colocado. Então, eu aproveito esse momento para ressaltar que esses momentos de crise, eles passam por desesperança e mais uma vez, independe se o indivíduo é de um gênero ou de outro, se tem orientação sexual ou outra. Então, se alguém estiver passando por um momento difícil desses, procure ajuda profissional, porque é possível sim fazer diferente, é possível sair desse momento difícil, nem que para isso precise de alguém estendendo a mão para poder conduzir pelo caminho. Então, muito obrigado por esse espaço. Eu te confesso que eu vou seguir acompanhando vocês, mais 13 minutos, eu acabei cancelando minha paciente no meio dia e meio para poder estar aqui conosco, então, com vocês, eu vou ficar acompanhando a discussão de vocês aqui quietinho à distância. Muito obrigado, Guilherme, a gente vai fechar teu link agora, você fica aí acompanhando, veja que privilégio. Eu acho que tanto, venha mais para perto um pouquinho, você está com medo de mim, rapazinha, rapazinha, eu vou lhe dar um abraço, eu estou lá avisando. Você acha que eu ia ter medo de você? Acaba bonito ter seu tempo. Veja bem, acho que a gente esclareceu o ponto científico da coisa, com tanto uma experiência pessoal, como com uma experiência profissional. Então, a criança transgênero, ela existe? Existe. Eu vou muito alerta, porque parabéns da equipe, de sua também, de ter essa sensibilidade de trazer um profissional, porque a gente tem que discutir sobre assuntos que permeiam e que são necessários profissionais. Não se pode falar aleatoriamente sobre coisas que são muito sérias. Por isso que eu pedi um profissional, porque eu digo, eu não estou apto a isso. E, Eduardo, ontem, quando eu joguei o vídeo na mídia, o Márcio, ele me ligou na mesma hora. Acho que você me ligando e ele me ligando. Foi mesmo? Foi, eu disse, já sei a pessoa que a gente vai levar para o programa, porque a gente precisa trazer essas pessoas para dar lugar de fala. E também é muito importante esclarecer que existem pontos de divergência óbvio que existem. Até porque uma sociedade que falasse uma única língua não era nem democracia. Isso. Era a democracia de Cuba. Mas o respeito a essas diferenças tem que haver. Sempre tem que haver. E eu disse a ele, eu disse, Márcio, eu sou advogada. Se eu não tiver a voz divergente, é melhor eu sentar no meu escritório, fechar o computador e ficar só falando comigo mesma. Porque o contraditório é essencial para a construção de uma sociedade, Eduardo. E o respeito a isso. Sim. Veja o que eu estou pensando aqui. Estou falando agora da parte de comunicação. Veja mesmo. Existe uma expectativa em mim, das pessoas em mim, como eu sou meio brabo, eu falo na cara, tal, não sei o que, que eu sempre solto o pau em tudo. Mas eu acho que aos poucos as pessoas vão entendendo que eu procuro ser justo. Eu não tenho lados. E eu acho importante a gente ter essa consciência de que, peraí, isso eu realmente discordo. Levar a criança, foi o que eu fiz ontem. Levar a criança para um negócio dele está errado. E aí na hora que eu ia falar assim, eu estava dizendo que não existe a criança. Mas peraí, eu não posso falar se existe ou não. Eu tenho que ter uma pessoa para falar isso para mim. Porque veja, aí eu falei, até onde eu sei, os hormônios começam a atuar a partir dos 12, 13 anos, tal, não sei o que, mas lá, como é que eu crescer com 6 anos para ter definição disso? E aí veja, não é só uma questão, o especialista falando isso. Não é só uma questão de hormônio. E você viu, só abrindo uma pausa aqui. Agora eu tenho depois, calma que eu tenho ainda outra coisa para falar. Mas veja que houve uma coerência na minha fala e de um especialista. Veja, independente de qualquer coisa, não sei qual é a opção sexual dele, mas veja, é um profissional. E aí você ouvir uma pessoa que vivenciou, é a mesma coisa da depressão. Sim. Só quem sabe é quem passa. Eu entendo você. Eu entendo. Eu tenho que respeitar o que você me passa, porque veja, você passou. É, e outra coisa, tudo é tempo, espaço e ótica. Veja, a última vez que eu estive com você, eu quebei um pau com ele. Eu nem lembro disso. Bem como eu soube isso. Mas também, quantas pessoas já não passaram por aí? Foi quando? Ele estava num camarote no São João. Ele, não sei o que foi, eu entrei e ele disse uma coisa, eu expliquei de como é a história. Então, houve um empate. Foi eu mesmo? Foi você. Deus, eu me lembro nunca disso. Mas você não é obrigado a lembrar. Só quanto tempo? Isso foi quanto tempo? isso faz uns 10 anos. E aí, a vida é muito doida, mas veja, a vida é muito doida. Eu tenho uma tônica de novo e estou aqui, estou vendo um outro ser humano, uma outra pessoa. Porque veja, é isso que eu digo, é tempo, espaço e ótica. A gente não pode definir, por exemplo, ele falou a questão dos hormônios, que está tudo muito, a gente está evoluindo muito, mas somos ainda seres humanos. Sim. entendeu? Então, hoje eu tive o prazer de rever você. Graças a Deus. E tudo o que eu falei é de coração. Porque quando eu vejo uma oratória como a dele, como a sua, você fazendo um serviço para a população, porque você está, quando você está entrevistando a minha, ela e um sindicato, você está dando um serviço, você está tirando dúvidas. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de tirar dúvidas? Isso. Você está entendendo? Isso. Então, eu acho que a sociedade, a partir do princípio, que a sociedade tem que começar a parar e pensar que a diversidade existe, sim. Mas temos que respeitar as opiniões. Claro. E veja, se você pensar direitinho, que eu ia completar o seguinte, às vezes a gente acha que existe uma divergência e não existe. Veja o que nós estamos chegando aqui numa conclusão. Cientificamente, não quer dizer que são muitas, mas podem achar ruim ou não. Existe, sim, cientificamente, crianças que têm o transtorno, como é que ele fala? O transtorno de gênero. Isso não é doença. Não, não é doença. É uma, de se ver diferente, ok? Veja, isso não há discussão, isso é científico. Transtorno dissociativo de personalidade. Pronto. Fechou? Fechou. Ao mesmo tempo, o doutor Guilherme deixou muito claro que, sim, existe também a mudança comportamental que é influenciada pelo meio. Veja meu relato com a menina. Não, e veja o que eu estou dizendo. Então, as crianças que estavam naquela imagem ali, não sei se pode botar de novo, estou pedindo muito para os meninos hoje, mas não sei se pode. Veja a diferença que estou fazendo. Ninguém pode dizer, depois de um programa como esse, que não existe criança trans, ok? Ao mesmo tempo. Também ninguém pode dizer que é falácia de que o ambiente pode influenciar uma criança a ter certas atitudes ou até um adulto. Então, quando eu pego um grupo de crianças numa idade que não seria a idade ideal para ir para um local daquele, eu posso estar influenciando aquelas crianças. Ali podem não ter crianças trans, mas que estão ali apenas para agradar a mãe, etc. E termina sendo uma violência contra a criança também. Com certeza. Com certeza. Imagina, Eduardo, aquilo que a gente estava falando aqui antes de até abrir o microfone. Sim. eu tenho uma vontade muito grande de ter um filho homem. E aí, o meu marido também tem muita vontade de ter um filho homem. Eu engravido e nasci uma menina. E eu vou depositando as minhas opiniões pessoais e o meu direcionamento, a minha vontade até de modo narcisista naquela criança. Isso. Então, eu começo a inserir naquela criança a função de que aquela menina será um menino. pessoa. Então, assim, só uma pausa que você é divergente. Mas eu acho que nós somos produtos do meio que nós convivemos e sofremos as influências desse ambiente externo. Quando o Eduardo falou a questão da criança ser cruel e a gente discute isso muito quando a gente bate na questão do bullying, porque o bullying já é uma crueldade, aquela conduta reiterada. Na minha época não tinha bullying não, eu me virasse ou eu me virasse. É forrada. Mas aí é brincadeira, é influência, tudo. Mas é o que você disse, Eduardo, nós somos frutos desse meio que a gente vive. Então, essa função externa exerce grande influência. Quando a gente fala sobre transição de gênero em crianças, a gente está falando de alteração de nome, pronome, comportamento, mudança visual, sempre tudo é visual como o doutor Guilherme falou aí. E a gente só passa para a introdução hormonal a partir dos 16 anos. e a minha pergunta foi no sentido de quais são as consequências negativas disso porque a gente não pode romantizar. Uma inserção de hormônios no corpo. Olha, vou traduzir. Existe também uma moda. Sim. Tá. Aqui eu estou do lado de um cara que assim, ele está aqui se desnudando e tal, mas veja, ele mesmo disse não sou a vitimista. Exatamente. Eu não preciso ser. Ele sabe o valor que ele tem. Ele não precisa dizer assim, ah não, eu sou um coitado. Não, ele não é um coitado. Ele não é um coitado. Ele é um cara que está aqui, ah beleza, ok, me descobri homossexual, estou feliz hoje com minha escolha, está tudo certo e acabou. Só que também existe a moda que influencia jovens e aí eu vou lhe dizer porque, por exemplo, você tem sua voz, não tem? Seu jeito de falar, seu jeito de se, né? Por que é que tem um grupo que fala igual, se veste igual? Por exemplo, tem muito homossexual novinho que se diz homossexual, deve ser, mas enfim, mas que por que vai lá assim, meio assim, é uma moda. E aí assim, até que ponto a gente está estimulando até mesmo o sofrimento dessa pessoa? Porque ela, para se incluir no grupo, pode estar também se violentando. da mesma forma que um homossexual se violentou durante muito tempo para se colocar no grupo que queria que ele fosse homem ou que ele fosse mulher. E agora é a coisa reversa, né? Porque agora o jovem, ele precisa se autoafirmar para com os outros, tem uma bissexualidade. Isso! Entendeu? É moda de novo. É moda de novo. E outra coisa que é importante, tá? A gente desmistificar os pais. Os pais são pessoas, são humanos, têm problemas. Então, muitas vezes, a gente bota o pai e a mãe, cristaliza e bota ali aquela imagem. E não é. Pai e mãe têm problemas. O seu pai, o pai dela, a minha mãe, a sua mãe, todos tiveram problemas. E erram. E erram. Então, a gente também tem que parar. Eu tive que parar e pensar meu pai em outra perspectiva. Porque eu disse, peraí, eu tenho que entender que meu pai viveu numa época onde não se tinha tanta informação. Ele foi criado num padrão, numa religião cristã-judaica. Rigidíssima. É. Que é, infelizmente, desculpa o palavrão. Fica à vontade. Me desculpe, mas eu acho uma merda você associar uma coisa que é o sexo com religião. Concordo também. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sexo é bom, é uma coisa vital. Nos dá vida. Mas o sexo também tá super associado. Aí eu tenho que defender a minha religião. só terminando... Mas a religião vem no sentido de... No sentido de que você fala de religião? Não, não. Tô falando de religiosidade. Tô falando de religiosidade. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Certo. Tá, religiosidade concorda. Outra coisa. Então eu acho que... Porque foi o que eu te entendi que você tinha falado. Quando ele traz judaico-cristão é que tá falando do cristianismo em si. Aí eu vou ter que intervir, né? Porque o judaico-cristão influenciou no modo, inclusive de vocês, mulheres. Mas deixa eu só, se a Bíblia é a regra de fé e conduta de um cristão, se a gente tem algo que diverge dela, pra mim que sou cristã vai ser errado. Não, não. Mas não tô falando sobre isso. Entende? Agora, se você falar sobre religiosidade, que é aquilo que inflama, que é aquilo que é excessivo, aí beleza, eu concordo com você. É porque eu respeito e muito. Não cabe a mim o julgamento. É porque, pra deixar bem claro, eu sou religião, eu tenho uma religião, né? Eu fui criado na igreja cristã. Eu tô falando porque isso é fato. Isso é... Nós somos, né? Nós somos um país, principalmente, que teve influência judaica-cristã muito forte na nossa cultura, na nossa educação. Então isso influencia. Isso influenciou pra bem também, mas influenciou também muita coisa que não é legal. Por exemplo, a mulher. Quanta castração uma mulher teve devido à religião? Mas eu acho que foi mais com relação à época, assim, eu vou lhe dizer, o ser humano, eu acho que é o único bicho que é cruel. Ah, com certeza. Se você pegar a natureza, por exemplo, o único bicho que tem ganância é o ser humano. O único bicho que quer poder é o ser humano. Porque nenhum bicho, e a gente é um bicho, é extinto, é sobrevivência, é você matar pra comer. É o mais maléfico de todos os seres. O ser humano... Você se autodestrói e destrói seu habitat. Não, o ser humano é uma praga. O que você estava falando sobre a questão de moda tem muito a ver com essa questão de movimentos. Por exemplo, existe o movimento LGBT, existe o movimento feminista. E existe também, Eduardo, uma discussão que vai pra OSTF sobre banheiro sem gênero. Veja, o movimento feminista se uniu e estão querendo barrar. O movimento LGBT, não, está querendo que seja implantado. Mas é esse negócio de banheiro... Você está entendendo que existe uma moda aí? Eu tinha feito banheiro Sodoma e Gomorra, bicho. O banheiro do homem, tem o banheiro da mulher e o Sodoma e Gomorra. Exatamente. Teve uma rave agora. Resolve o problema? Foi uma rave ano passado. Foi tão interessante quando eu desci, o viaduto estava lá, a rave montada e tinha banheiro feminino, masculino e banheiro de todos, bem grande. Primeiro que todos não existem. Não, eu estou falando da... Você já parou para passar? É um apartheid. É um apartheid porque, veja, eu não tenho problema nenhum. Isso é uma coisa que eu realmente percebo. Mas você é fora da curva, Márcio. Mas por que eu sou fora da curva? Posso dizer um negócio para ele? Você está com medo de mim. Posso dizer porque eu não achei ele fora da curva? Bota mais para perto do microfone. Porque assim como ele, existem talvez a maioria. Sim, mas essa maioria é silenciada. Como a nossa maioria, que a gente defende alguns valores, estou falando de valores sociais, valores morais e tal, a gente também, a gente briga sozinho praticamente. Por exemplo, eu estou no meio de comunicação que 98% 99% é externo, não sei o que. Só que são intolerantes com quem pensa diferente. Exatamente. Depois de 2018, eu fui execrado do mercado porque eu votei em Bolsonaro. O que é que tem? Nem votei em Bolsonaro. Eu também votei em Bolsonaro. Veja, e nem votei em Bolsonaro porque achava que ele era o melhor que ele não. Não, para mim, se fosse o cachorro falando do que ele falava, eu ia votar no cachorro. Ele era o necessário. Exatamente, Eduardo. Não é necessário para quê? Eu não pensei em outros valores não para tirar a corrupção. É só isso. Então veja, quando a corrupção entra, o senso de justiça, isso sai pela porta. O que é que aconteceu com o Brasil de 2018 para cá? E os brasileiros precisam acordar para isso. Sim. Meus telespectadores que ficam que estão babando e você acorda para isso. Veja, tem um livro chamado A Arte da Guerra. Não, Eduardo, você pensa, é diferente. Não, tem um livro chamado A Arte da Guerra e uma das coisas que o livro fala é o seguinte, divida para conquistar. E se você perceber, de 2018 para cá, nós somos divididos. Antigamente, a gente sentava no bar, o cabalho, eita, eu sou Lula, eita, eu sou Bolsonaro, mas menino, é Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, é uma tiração de onda. Não estou falando da gente ser apolítico, da gente não entender que a política é que vai mudar o país se ela for honesta ou não. Não é isso. Eu digo que a gente começou a achar que quem pensa diferente é inimigo. E não é. E aí, veja o que acontece. Por que existe um grupo que grita mais, por exemplo, o grupo LGBT que grita mais, que é agressivo, os homossexuais que não são levam a culpa junto? Isso, isso. Por que existe o cara de extrema direita que quer que o homossexual morra? É. Que é um grupo pequeniníssimo. 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 Se eu sou direita, você é de direita, a gente não pensa assim. A gente também leva a culpa. Então, veja, estão colocando a gente um contra o outro e eu estou sentindo que falta um pouquinho de amor. O que é o amor que eu falo? Pô, trouxe aqui Ivana Moraes. Ivana tem lá aquelas coisas dentro, um monte de jeito, rapaz, tu levou esse cara, qual é o problema? Deixa ele vir aqui, deixa, qual é o problema? Ele fala, eu posso discordar de um monte de coisa que ele fala, outras eu concordo, qual é o problema? Agora, veja, eu não tenho um. Eduardo, com a sua opinião, eu disse isso na televisão, menino, choveira, isso põe de mim. Você é a favor do casamento homossexual? Não. Qual é o mal que causa a sociedade do casamento homossexual? Para mim, é zero. O que é que eu sou contra? Pegar a criança e tentar estimular. Ah, aí eu sou contra. O que é que eu sou contra? Basicamente, você querer ter mais direitos que o outro. Nós somos iguais. Então, veja, um exemplo, outro exemplo, já disse isso aqui, estava com minha mulher no shopping, ela veio me dar um beijo, tinha uma senhorinha passando do meu lado, eu vi pelo canto do olho, eu digo, espera um pouquinho, porque para aquela senhora que já tem uns 80 anos, um beijo ia ser uma afronta moral para ela gigante. Custa eu respeitar isso? Exatamente. Tu está entendendo? Está assim, ah, não, porque o homossexual ou duas mulheres ou dois homens se beijaram no shopping e o segurança foi, é como é o nome que chama? Preconceito? Não, tem um nomezinho. Homofobia. Não, ele tem que separar se você é minha mulher também. Eu acho o seguinte, Eduardo, que é imprescindível também entender que existe o respeito. Eu sou um cara que eu me posiciono. Se você me perguntar, eu digo. Eu pergunto. Não, pode perguntar. Então, veja, eu fui criado com cinco homens, um pai de uma decência e de um histórico de vida, de obstinação, de respeito. Então, se a pessoa que mais me amou no mundo, o homem que mais me amou, que disse a mim, independente de qualquer coisa, eu lhe amo, eu vou ter medo de quê mais? Entendeu? E eu acho que, de novo, essa coisa de se vitimizar quando eu falo é porque realmente não tem porquê. Somos seres humanos. você não pode me depreciar. De jeito nenhum. Você não pode dizer o que eu tenho que fazer. Veja, o meu direito começa no seu termínio e vice-versa. E aí, eu sou um troglodita mesmo. Porque eu vou pro pau. Tu não tem cara de ser troglodita, não. Ah, mas eu sou, querido. Olha, eu tenho uma frase que eu uso. O homem é temido pelo mal que pode fazer o outro. Olha, eu vou dizer pra vocês, assim, nós temos que fazer um podcast inteiro, sobre esse assunto. Porque, veja, quando eu digo assim que eu não tenho medo de desagradar ninguém nem agradar, é porque realmente eu não tenho. A maioria dos meus telespectadores são de direita, obviamente. Eles me veem dando pau em um monte de coisa. E muitos aqui estão com raiva pelo tema. Eu achei, talvez, o programa de maior valor valor. Quando eu digo valor, é valor jornalístico, valor informativo, valor científico e valor social que eu fiz até hoje desde que eu abri esse estúdio. Nossa. Sabe por que eu estou lhe dizendo? Veja, o que é que eu tive aqui? Eu tive a explicação científica de uma coisa que eu não sabia que muita gente talvez mude seus conceitos. Existe criança trans. Ciência, tá? E eu não sabia. Eu tive aqui o exemplo pra mostrar de um cara que se viu homossexual, que vive a vida dele feliz hoje, que não se vitimiza por nada e que tá aqui assim, de peito aberto, sou assim, sou feliz. Ele não precisa estar provando pra ninguém. Então, você foi um exemplo, obrigado, doutora, porque você foi um exemplo que engrandeceu muito e contou uma história de que muita gente não tem acesso. Ou seja, ele com cinco anos começou a pensar, opa... E vou lhe dizer uma coisa, só uma pausa. Tá sendo muito difícil pra mim falar disso. Eu imagino. Isso não é uma coisa fácil. E seus telespectadores, né, que tenham, eu acho que qualquer pessoa com a mínima sensibilidade vai entender esse contexto. Porque, veja, você tá falando de uma coisa muito íntima, muito particular. Isso. E que doeu muito antes. É, e dentro de um país machista. Porque tem pessoas aí compadecentes com a minha dor, mas tem gente que não. concorda? É, o pessoal, é o que eu tô dizendo, veja, o pessoal foca muito naquele grupo menor que é o grupo agressivo. Tanto de um lado, tanto do outro tem esse grupo. Do lado da direita tem aquele grupo pequeno que é muito agressivo. Do lado da esquerda tem aquele grupo pequeno muito agressivo. Do lado... Enfim. Eu queria que vocês entendessem que nós somos a maioria. Vocês que estão aí, ele que tá aqui, é a maioria que não é essa agressividade. Que pode até pensar diferente em algumas coisas, mas que não é essa agressividade. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, tem uma coisa que falaram. Eduardo, a galera do Todes pede respeito, mas não respeita. É verdade. É verdade. Cabe a gente fazer diferente. Cabe a gente ter respeito. Agora, como ele falou, também se vinha na voadora, a gente duplica a voadora. A linha entre o respeito e a imposição dessa galera do Todes é muito fina. É quase zero. A galera do Todes que eles falam são os fanáticos. Que tem do outro lado, que é a galera da arma. Existe... Fanato tem em todo canto. Eu tô dizendo, fanático tem em todo canto, gente. A gente não pode se espelhar neles. E o fanatismo, ele só beneficia os extremos. A gente que tá no meio. É isso aí. Agora, uma coisa que eu vou deixar aqui registrado. Registre. É importante a leitura. Propriedade no que se fala. Boa. Quando você vai se comunicar, é importante você verbalizar de forma que o outro entenda. Você não precisa usar nenhum vocabulário, nenhum, sabe, do século XVIII, não. Machado de Assis, enfim. O vernáculo. É o vernáculo, né? Adoro o Machado de Assis. de todos. Mas eu sou um cara que leio todos os dias. E eu agradeço do fundo do meu coração. Tem uma frase que diz quem lê pode viver até dois mil anos. Veja. Porque a leitura traz a tônica de que você pode se mudar o mundo. Eu tô muito feliz desse seu depoimento porque pra mim é uma honra estar aqui com o Jéssica. Mas a honra... Acredito que a honra foi minha, viu? Obrigado. Eu tô falando sério porque assim... Eu vou casar com ele. Você já é casado? Olha, ele já é casado. Ele é casado, amigo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu falo sério. Alô, Ana Cristina? É muito sério. Isso foi o seguinte. Veja, quantas oportunidades nós temos de mostrar, gente, não é só a galera do todos. E essas pessoas que são iguais a nós merecem respeito. E Eduardo, a gente tem que parar com aquele conceito de que não existe essa pessoa que é tolerante, que consegue ouvir. Existe. Que sabe. A gente precisa desmistificar isso porque a diferença é o que nos une. É uma música do Bita. A diferença é que nos une. Olha o Caetano falado. Mas se a gente não souber conviver com isso, a gente sempre vai estar no meio e se lascando. Me perdoe. o Caetano Veloso... Porque os extremos só beneficiam eles. O Caetano fala uma frase que é muito interessante. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, não cabe a mim julgar ele porque ele teve uma depressão ou como foi essa minha transição da infância para a adolescência. Como foi essa... Por exemplo, muitos amigos... Ah, você rasgou a carteirinha. Brincando, né? Porque eu me apaixonei por uma mulher. E eu posso me apaixonar por uma mulher. Qual é o problema? Então, veja bem, qual é a sua tolerância? Então, você não tolera um homossexual que de repente se apaixona por uma mulher? Não, estou dizendo essas pessoas que disseram isso para você, entendeu? Não, eu não. Eu acho que é o seguinte. Até agora, nesse exato momento, não houve. Mas quantas mulheres interessantes... Olha aqui, uma mulher bonita, interessante, inteligente. Por que não? Qual o problema? Exatamente. Eu estou numa democracia. Eu não estou num... Ó, vou resumir para tudo. Sabe qual é o problema do Brasil? É que a gente tem muita novela. O povo é fofoqueiro e quer saber da vida dos outros. Por que eu não estou nem aí para a vida dos outros? Eu estou aí para a gente ter um Estado, um país que respeite as crianças, que dê saúde, educação, segurança e prosperidade. Que é assim que os países de primeiro mundo fazem. O cara, a mulher ainda lá com o cabelo com neon, um lado roxo, um lado azul, mas está nem ligando, está nem aí para a pessoa, rapaz. E para isso, eu acredito que para que a nossa sociedade possa avançar tanto em respeito quanto em vários outros tipos de desenvolvimento, é informação e maturidade para assimilar as informações que a gente repassa. Porque a gente tem um conteúdo muito rico e a gente fez um conteúdo bastante didático, mas ainda há muita coisa a ser feita porque a gente vive numa sociedade que ainda está agindo de forma muito imatura. isso é a minha visão. Mas é claro. Inclusive, eu queria aqui fazer um jabá, se possível. Faça o jabá. É deixar meu Instagram, que é o Márcio Wendel e... Márcio Wendel. Wendel. É. Wendel com W. Dois W. Tá. Márcio Wendel. De novo Wendel. Eu faço parte também de uma pauta que é a violência doméstica, né? Boa. Tem um projeto que a gente está aí idealizando, que se chama Grito de Alerta, a música linda do Gonzaguinha. E o Grito de Alerta ele fala justamente a ideia é trazer o homem para a conscientização sobre violência doméstica. Isso. Porque não existe violência, não existe interação se não tem um homem, né? Tem que ter um homem para poder estar ali interagindo e a gente poder identificar precocemente essas crianças, etc e tal, homens, futuros homens para com a causa. Perfeito. Jéssica, a gente tem que conversar mais aqui, o chamado novo, porque o tempo foi curto, eu tenho que entrar agora com uma bronca no ar, um negócio grande, mas é misericórdia. Ricardo Antunes, é? Adoro. Olha, eu fofoquei, olha. Pois é, Ricardo está com uma boa. Como diz meu amigo Leonardo, as maledicências da fofoca. Eu vou pedir somente que vocês saiam da mesa para a bronca não virar para vocês. Não, eu vou sair. Eu quero você de volta aqui. Vamos embora. chamando pré-candidatos, inclusive e tal, eu quero você aqui para nós discutirmos o Recife. Ok, Eduardo. Está fechado? Fechado. Muito obrigado. Só reforçando, Jéssica, obrigado pelo convite, obrigado. Eu que agradeço. Você foi uma adição. Na verdade, eu estendi o meu convite. Não, foi lindo. Jéssica, é uma opção, não, é uma realidade como mulher, como mãe. Eu, inclusive, mudei meu voto para votar nela, porque ela realmente, ela representa, ela tem uma representatividade. Só me pode pedir voto aqui. Só para deixar a cara. Eu já falei. Você só falou que ela é uma realidade. É, é uma realidade. Até aí está de boa. Eu vou avisei logo para nunca explicar ela. Corta essa parte. Corta. Mas é isso. Obrigado, obrigada mesmo à equipe. Vocês aí estão nas coxias, né? A minha querida que me ofertou um café, um café de vocês. Linda ela, por sinal. Juliana, faz parte, faz parte da nossa equipe. Deixa eu só colocar ela no ar, porque ela é uma das nossas pautas do autismo. A gente precisa falar sobre o autismo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui amanhã. Ela é grau 2 de suporte e ela está conosco. É uma mulher linda. Ela é elegante, bonita. Ela passou ali. Ela é casada também. Eu também sou. Então eu pedi desculpa, Cristina. Olha, Cristina. É amiguinho, viu, Cristina? Pelo amor de Deus. Tem um monte de casais amigos, então fica tranquilo que a gente está de boa. Querido. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Obrigado, doutora. Grinho? Não. Álvaro. Não, tu vai. Prazer. Muito obrigado. Viu? 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 Obrigado.